Não quis atrair abelha, Henrique? Não quis? Gente, eu falei. Eu tive que ligar pro Gabriel, eu falei, Gabriel, corre aqui. Gente, olha isso. Eu tenho até medo de chegar perto. Dá pra ver, Henrique. Eu tenho medo de me aproximar, gente. Cuidado. Gente, vocês estão vendo? Oi. Não quis atrair abelha? Atraiu abelha errada. Ah, Henrique, e agora? Ué, não fazer nada, tá em extinção, não tá ficando em extinção. Gente, tá cheio. Jesus. Será que pode estragar o flamboyant? Não, eu acho que elas estão extraindo cera. Eu acho, eu não sei, gente. Você acha que elas vão embora? Eu acho que se a J.I. for embora, sério, que faltava essa aqui ficar, né? Eu espero que elas vão, Henrique. Filma assim de baixo, Gabriel. Elas são muito bonitinhas, mas... Filma de baixo. É um cacho. Gente, é um cacho. Se isso aí cai, corre. Cuidado com os cachorros, hein? É, mas aqui tá afastado, ó. É, mas eles vêm aqui, as galinhas. Não, mas as galinhas não vêm aqui. Eu não sei o que fazer, gente. Vou deixar aqui por enquanto. Eu acho que elas vão embora. Bom, vamos lá começar esse vídeo, gente. Tô aqui recolhendo o restinho de esterco que tinha. Mas pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Butler. Gente, tudo bem com vocês? Ah, não. Vamos saindo daí. Olha lá. Elas já invadiram... Ó, esterco na mão. Elas já invadiram a última baia, que aqui eu não quero ninguém. Vamos, vamos, vamos. Ai, nada. Vamos, Margot. Vamos, vamos, vamos. Só sem vergonhas. Olha lá, gente. É muito esterco. Aqui tem um pouquinho de serragem. Aí aqui eu tenho que ficar revirando. Aí, gente, o que eu tô preferindo? Todo dia limpar aqui esse galinheiro, viu? Porque eu tenho a opção de forrar com bastante serragem. Só que aí é muito pra mim. Porque o galinheiro aqui é grande. Então fica, por mais que eu faça uma camada fina de serragem... Olha lá. O que que foi? Elas são terríveis. Por mais que eu faça uma camada fina de serragem, gente, fica muito. Então eu prefiro varrer todo dia. Tá sendo ótimo. Fica limpinho. Elas não conseguem sujar tanto. As bonitinhas tão ali chocando. Gente, o codorna. Todas fugiram. Tô tentando achar por onde isso aconteceu. Aqui tem uma brechinha, mas por aqui não foi. Eu tenho uma codorna aqui, ó. Tá vendo? E cadê as outras? As outras saíram por algum lugar. Eu acho que foi por aqui por cima, gente. Mas o que que eu fiz? Eu até cortei a asa delas. Ó, tá vendo? Aqui eu também não tenho colocado serragem. Então o que que eu faço? Pra eu limpar, eu tô colocando as codornas numa casinha de gato. Sabe aquelas caixinhas de gato de transporte? E aí eu limpo tudo. Só que, gente, elas pulam, se batem na parede. Realmente, gente. Quem tem codorna falou pra mim que é bem difícil de cuidar delas, de tratar. Enfim, gente. Todas fugiram. Quer dizer, tem só uma. Porque antes tinham cinco. Aí uma fugiu, ficaram quatro. Aí agora três fugiram, tem uma. Eu não sei o que aconteceu. Procurei aqui pelo quintal. Esses dias eu cheguei e tinha uma ali, ó. Perto delas. Eu consegui pegar, mas eu não sei por onde elas estão escapando. Então esse espaço de codorna, eu já achei que tava muito escuro. O que que a gente fez? Trocou telha lá em cima pro sol entrar. Aí aqui nessa telha de dentro, a gente colocou tela. A tela tava bem fechada. Não sei se veio algum bicho aqui e abriu. Aqui na frente também, a gente também colocou essa outra telinha menor, gente. Pra elas não escaparem. Mas eu não sei por onde elas saíram. Não sei agora o que eu faço com essa, porque só uma dá dó também. Não sei o que eu faço, gente. Uma escodorna é um bicho que eu não quero mais ter, porque eu fico com muita dó, sabe? É fácil cuidar. O problema é que quando você vai lá, elas ficam se batendo, elas se machucam. É um bichinho que eu tô com dó. Por quê? As galinhas são felizes. As galinhas, elas saem aqui, ó. Eu tô colocando aqui manjericão. Coloco coisinha pra elas. Elas ciscam. Elas pulam, inclusive, quebraram minha árvore. Elas tem toda essa varanda. As escodornas, eu não posso fazer isso, porque senão o Pedro pega. Então é um bicho que eu coloquei aqui, né? Eu peguei cinco. Porque eu tinha esse espaço já pronto. Mas é um bicho que me dá dó de ver. A sensação que eu tenho é como se fosse passarinho preso na gaiola, entendeu, gente? Eu achei que elas fossem se divertir mais. Eu até coloquei uns galhos, coisa de areia, salsinha, pra ver se elas comiam. Elas parecem que são tristes. Então não é um bicho que eu quero criar mais. Essas aqui já interagem, né? Bom, deixa eu terminar de limpar aqui. Agora estamos numa loja que o Bonito resolveu comprar varão, gente. Meu, desde que a gente se mudou. Desde que a gente se mudou, a gente não colocou. Só que, gente, a gente precisa de três varões, de três metros. Só que, assim, a gente tem que passar no mercado ainda, fazer algumas coisas. Eu não sei se vai caber no carro. Bom, agora o Gabriel tá escolhendo pro closet e pro outro quarto também precisa. Então, aqui tem bastante opção, porque a gente não tava achando iguais, sabe? A gente quer três iguais. Gente, o que aconteceu? Paula me ligou. Paula estava lá em casa. Nós estávamos no mercado, porque a gente passou pra comprar o varão. Passamos pra comprar ração de cachorro. Você nem vê que eu tô de máscara ainda. E aí a Paula me ligou. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aí, gente, o que ela mandou. Tá vendo? Mostrou, Gato? Tá mostrando, ó. Ó, ela tenta, ó. Ela tenta levantar, mas não consegue, ó. Então, não sei o que aconteceu, gente. Aí a gente tá indo embora agora. Eu nem consegui comprar tudo que eu precisava, porque a gente ficou com a cabeça na galinha, né? Então, vamos embora, ver o que aconteceu com ela. Já estamos até chegando em casa, gente, ó. Nem, eu nem vou entrar. Já vou aqui pela rua mesmo, pra ver o que aconteceu. O Henrique veio aqui nem uma ambulância. Mas eu... Só faltou ser ele, né? Eu respeitei o... Ai, meu Deus do céu. Já, já eu venho aqui. Eu acho que ela vai estar bem, gente. Eu acho que só foi algum piripaque que ela teve. O que foi? Mentira, cobra? Ai, você... É cobra? Não sei, gente. É uma cobra. É cobra ou lagarto? Ai, gente. Eu não sei o que é isso. É uma cobra? Não tô enxergando. Eu acho que é um lagarto, Gabriel. Ou é uma cobra ou é um lagarto? Um dos dois é? Agora aqui, porque a Paula tá achando... A Paula tá achando que algum bicho picou a galinha. Vamos ver. Cuidado aí, Gabriel. Nem vou colocar galocha na da gente, ó. Eles terminaram o portão. Já, já a gente vê. Ai, meu Deus. Que medo. Ai, Gabriel. Vem aqui. Eu tô morrendo de medo de olhar. Ó. Ai, meu Deus. Ela tá viva. Vamos fazer um reiki. Vem aqui, Gabriel. Fazer um reiki nela. O Gabriel foi pegar meu celular lá no carro pra ligar pra veterinária. Eu tô olhando pra ver se não tem bicho aqui. Não tem. Sabe o que eu tô achando, gente? Pode ser o calor. Porque falam que Angola é muito resistente. Eu não vou nem ficar muito assim enchendo o saco dela. Porque ela tá tentando sair e não consegue. Que fojo de sério. A bicha não foi, gente. Ela tá tendo algum piripaque. Ai, será que eu dei alguma coisa que não podia dar pra comer? Gente, eu dei manjericão. Será que eu não podia comer manjericão? Olha ali, manjericão roxo, ó. Se bem que todas comeram manjericão. E esse aqui tá bem até demais, batendo na outra. Que que será que tá acontecendo? Ó, eu chego perto, ela tenta sair. E parece que ela tá paralisada, ó. Sem força no pé. Nossa, que estranho. Ó, já o outro aqui tá bem. Entendeu, gente? Gente, as duas chocando ali são as mais vulneráveis, caso fosse bicho. Agora eu vou benzer esse galinheiro, porque codorna fugiu. Agora a judicéia tá paralisada. É, ó. Ai, ela não tá conseguindo nem cantar. O que foi? De manhã, codorna, que eu falei que sumiu tudo. Ó, tá ouvindo? Ela tá tentando. Mas por que ela tá assim? Eu não sei, deixa eu ligar. Gente, então, eu tô aqui falando com a veterinária, com um monte de gente que entende. Tão falando que pode ser mareque. Então, gente, eu tô falando o que que tá acontecendo. Ela tá pedindo vídeo. E olha o Percy. O que que ele tá estranho, Gabriel? Ele também tá assim? Não. Ele tá meio assim? Mas enfim, ele não sai de perto dela, gente. E aí, eu chego perto, ela tenta sair, ó. Se eu chego perto, ela tenta correr. Só que aí ela não consegue, ó. E ele está perto dela o tempo inteiro. Ih, que foi perto dele. Que foi? Vai perto dele. Ele tá estranho também? Será que alguma coisa... Ele não fugiu de você. Hã? Eu achei que ele não fugiu de você. Ah, não. Mas ele tá assim porque ele quer ficar perto dela, ó. Estranho, né, gente? Será que ele tá sentindo que ela tá mal? Claro que tá. Porque ela tava tendo que limpar, que ele veio correndo, ficou aqui. Vem aqui. Eu quero examinar. Não, ele tá bem. Ele tá bem, gente. Só que ele quer ficar perto dela, ó. É. Ela tá tremendo. Bichinho. Deixa eu ver se ela me respondeu. Vamos, vamos. Ai, que coisa. As duas aqui brigando. Vamos, vamos. Ó, ó. Então, gente, eu tô parecendo um doido aqui. Ela falou pra eu dar um antitóxico e cálcio. Então, eu vou ter que ir na água. Agora, eu quero separar ela. Vou deixar ela na última baia, porque eu não sei se é transmissível. É, melhor você dar uma separada. Agora, eu tenho agonia de pegar bicho assim. Imagineu. Eu tenho muita agonia, porque ela vai gritar. Como que eu vou fazer agora? Pega ela. Vai ter jeito. Melhor separar. Ai, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir pegar bicho assim que tá sofrendo. Vai, pega as duas mãos. Pega as duas mãos. Ai, ai, pronto. Pega. Ai, gente, eu não consigo pegar bicho que tá sofrendo. Eu tenho muita agonia de bicho, que ele tá sofrendo e eu não sei o que fazer, entendeu? É igual o Pedro quando comeu as cascas de pinos. Ai, eu não sabia o que fazer. Enquanto o Henrique foi lá pegar a seringa, esse daqui, o Percy, tá louquinho pra entrar, pra cuidar da namorada, irmã, não sei o que que é. Ó, gente, cheguei a vitamina que eu tinha aqui, já vou dar pra ela. O outro tá desesperado. Eu mostrei, tá? Mas ali era lagarto, tinha um lagarto ali. Ela não era cobra? Né. Ai, graças a Deus. É, aqui eu acho que não tem cobra não. Eu vou tentar dar pra ela, gente. Ô, meu Deus. Calma, calma. Será que isso vai dar certo, isso? Ai, não sei. Teve uma vez que a gente precisou da injeção em galinha. A gente tá achando que pode ser calor, então a gente resolveu colocar ela um pouquinho na banheira com água, né? Sabe por quê? Porque eu fui dar vitamina, ela tá muito quente, gente. Eu tô achando que ela tá com febre. E tá fazendo muito calor, assim, gente. Gente, e tá muito calor aqui. E ela vomitou, ó. Ela acabou de vomitar. Será que é tanto calor assim, gente? Eu não sei. Ela parou de ficar com o bico aberto, que ela tava com o bico aberto. Tô dando banho de banheiro na galinha, gente. Mas sabe por quê? Eu não tô achando que seja alguma coisa que ela comeu de intoxicação. Senão as outras também entrariam, né? As compras do mercado estão pegando fogo lá no carro. O varão tá tudo lá. A gente nem entrou em casa ainda. Eu só entrei pra pegar a seringa. Ó, já tirei ela da água, gente. Eu tô achando que o canto dela aumentou a potência, né? Ela tava cantando bem fraquinho. Eu tô achando que ela tá mais forte. Só que eu fiquei com dó, gente. Porque esse aqui, que com certeza é macho, o seu Percy, ele tava desesperado. Ó. Ele tava desesperado pra ficar aqui com ela. E eu soltei. Gente, como pode? Né, Gabriel? Conta. Ó lá, eu dei milho pra ela. Eu falei, ele tá um namorado ou seu irmão? Era pra ser irmãos. Gente, mas é muito engraçado como ele ficou desesperado. Isso, tá cantando, ó. Já hidratei. Bom dia, gente. Olha, os gatos já saíram aqui. Pedro, vamos. Dá licença, Fih. Eu quero ir lá ver a galinha. Peguei os toquinhos de eucalipto e deixei aqui. Eu acho. Eu quero ver. Eu deixei ela presa. Tá bem cedinho. Ai, que beleza, gente. Olha a facilidade. Eu nem mostrei o portão pra vocês, né? Depois eu mostro direito. Ah, meu Deus do céu. Gente, olha lá. Ela tá bem. Ai, vou acordar o Gabriel. Oi, Judiceia. Nossa, gente. Graças a Deus. Abre, menino. Ai, eu achei que eu ia perder essa galinha. Achei que ela ia morrer. Judiceia. Bom dia. Eu coloquei remédio ali pra ela, gente. Ô, meu pai. Que bom. Olha, vou mandar pra Paula. A Paula ficou tão desesperada ontem. Ai, que bom, gente. Achei que essa galinha fosse morrer. Ufa, agora eu vou até conseguir ir pra academia. Mas, enfim. Oi, Percy. Gente, o que aconteceu? Existiam várias suspeitas dela ter sido picada. Dela ter alguma bactéria. Só que as outras teriam. E uma outra suspeita, que até o Guto me ajudou. Ele falou assim, olha, ela deve ter se enroscado e machucou a patinha. E eu acho que foi realmente isso, gente. Conversei com vários veterinários. Pedro. Meu Deus. Ela deve ter se enroscado em algum lugar. Porque o Percy mesmo, ele direto enrosca o chifre aqui. Deixa eu ver as outras duas. Bom dia. Gente, os filhotinhos de Vilma vão nascer essa semana ou semana que vem. Eu tava vendo, acho que foi lá pro dia 5 de janeiro que eu coloquei pra chocar. Então, os da Neiva que eu coloquei depois. Mas como eu fiquei sabendo, por vídeo, né, gente. Olha vocês aí me ajudando mais uma vez. Ah, eu aproveitei que elas estão chocas pra dar vermífago pras duas, ó. Já que elas não tão botando ovo, né? Porque senão eu não posso comer o ovo. Ai, enfim, ganhei o dia já. Nossa Senhora, graças a Deus. Gente, obrigado aí todo mundo que me ajudou, viu? Eu enchi o saco ontem de muita gente. Vocês não tem noção. Enchi o saco de todo mundo, meu pai. Coloquei milho ali, ó. Tudo bem, graças a Deus. Né, Pedro? Agora eu tô ansioso pro filhotinho. Gente, eu espero que eles nasçam e consigam resistir bem. Porque pelos vídeos que eu vi, vocês até me indicaram a Fran Adorno. Eu vi os vídeos dela. Ela fala que filhotinho de Angola, de Cocarna, que ela chama, é muito sensível. Molhou a pena, se molhou, pegou friagem, ele morre. Então, não sei, gente, eu vou ter que cuidar de um outro jeito. Colocar uma bacia grande aqui, cobrir. Não sei o que eu vou fazer, mas vou fazer de tudo pra eles vingarem, né? Fiquei com medo que ela falou que é muito sensível. Enfim, vamos lá. Olha que dia maravilhoso. Que dia lindo. O sol ainda tá nascendo pra lá. Já fui pra academia, tô voltando aqui. Eu comprei algumas coisas que precisava ter comprado, né? Pra dar pra elas. Olha lá, Gabriel Judiceia tá ali. Vai me eu vim aqui. Você veio aqui? Lógico. Eu vou ser sincero. Ontem, eu achei que a gente ia perder Judiceia. Eu também, eu tinha certeza. Falei, ah, o Henrique vai ficar bem mal. Eu achei. A hora daquele vídeo que a Paula mandou, eu falei, ih... Não, na hora que ela me ligou... A gente vai chegar, falei, a galinha não vai tá mais lá. Judiceia, vou te contar. Que susto, hein? Ué, Valentina tá chocando o ovo agora, gente? Ué, mas a galinha do negócio choca o ovo? Choca. Só que, por exemplo, a Vilma... Olha lá. Ai, meu, dói o tanto. Vocês só nos surpreendem, Judiceia. Jurei que você fosse morrer, passar dessa pra melhor, minha filha. E cada um falou um monte de coisa, né? Falou que poderia ser doença de bactéria de galinha. Aí eu falei, gente, mas o Henrique trata essas galinhas melhor do que me trata, né? Ai, que exagero. Falei, não é. Eu estranhei. Falei, não é coisa de bactéria. Aí falaram que... Eu imaginei que fosse o calor, porque tava muito calor. É. E eu não descarto essa possibilidade. Pessoal falava assim, olha, isso aí foi sapo que entrou na água. Mas, inclusive, isso é de se pensar. Porque eu coloquei aquela tigela ali, que pra mim é mais fácil pra limpar. Mas eu acho que eu vou deixar ou mais alta... No tradicional, né? Ou deixar no tradicional. Melhor deixar no tradicional. Só que o tradicional... É aquele ali, ó, que eu coloquei junto com a Neiva, gente. Mas ele junta muito lodo, então me dá muito trabalho pra limpar. Eu mediquei ela. Ela está medicada. Comprei mais coisas que me indicaram lá também. E agora ele vai limar elas, aposta. Né, Judiceia? Tadinho. Eu falei assim, pelo amor de Deus, gente. Já pensou se ela fosse a mãe? Que tristeza. Como assim? Dos óbvios, vocês vão nascer. Ah, mas agora a mãe é a Vilma, Henrique. Esquece essa. Mãe é quem cria, né? Será que... Mãe é quem cria lá, quem tá criando. A Vilma. E eu tô achando que ela nem vai deixar, gente. Eu vou encostar nesses pintinhos. Vocês vão... Dá pra nascer quanto tempo, ó? Foi no dia 5 de janeiro que a gente colocou. Quantos dias é? De 25 a 28. Já dá pra nascer. Essa semana ou na outra. Tem que deixar lá no caminho escondido. Então, vem. Com certeza. O vídeo de desespero, o título Judicéia deu um piripaque. A gente vai arrumar esse galinheiro agora, que o portãozinho ficou pronto. Aí eu faço um vídeo mostrando tudo aqui, que tem gente pedindo. Quero colocar umas plantas, né, Gabriel? Fazer um jardinzinho mais legal. É, agora você vai cuidar do espaço. Agora dá gosto. É, eu tinha até posto uma plantinha aqui, mas ela tava secando muito rápido. Então, eu acho que aqui vai ter que ser em vaso maior, tomando cuidado pra não se transformar numa escada, né? É, verdade. Porque senão, vamos embora. Amanhã tamo de volta. Beijo pra vocês. Obrigado por assistir até aqui, essa saga das galinhas. Ai, tô me acostumando ainda, gente. Beijo pra vocês. Tchau.